O debate sobre o corte nas pensões continua. Depois da Ministra das Finanças ter admitido cortes nas reformas em pagamento, o Ministro da Solidariedade Social, Mota Soares, veio emendar a mão. A alteração ao sistema público de pensões, onde há uma dificuldade quanto à sua sustentabilidade, deve ser discutida em amplo consenso político, nomeadamente com o maior partido da oposição. Então, dissemos-lo há um ano atrás, dissemos-lo há dois meses atrás, quando escrevemos o programa de estabilidade e volto a dizê-lo hoje. Mas o PS já disse que não vai mexer nas pensões atuais. Aliás, essa foi também a posição assumida pelo Tribunal Constitucional, quando chumbou os cortes nas pensões em pagamento. Mas os juízes do Palácio Raton não fecham completamente a porta a cortes nas reformas, mas com condições, até porque a Constituição impõe um direito à pensão, mas não a um determinado quantitativo. Ou seja, um corte nas pensões é um caminho possível, desde que a medida seja enquadrada numa reforma estrutural. Além disso, as reduções nas reformas têm de ser vistas com muito cuidado, bem justificadas e com uma necessidade imperterível. Constitucionalistas ouvidos pelo Económico lembram ainda que a única margem que há para cortar é nas pensões ainda em formação, ou seja, nas pensões futuras. Logo, as declarações da Ministra das Finanças não encaixam nos parâmetros fixados pelo Tribunal Constitucional.